e fala galera do youtube aí galera bom dia para vocês muito obrigado por você ter me ajudado no canal no crescimento galera muito obrigado mesmo de coração tá bom galera mais um dia aqui trabalhando o nosso viveiro certo galera mas hoje a gente vai tratar um assunto que nem rosa deserto não um assunto para você ganhar dinheiro porque galera passou a ganhar dinheiro nós corremos atrás mas a gente fala nesse assunto galera quero pedir para você você que não é inscrito se inscreva no canal de seu like compartilhe nosso vídeo nos ajude aí galera no crescimento desse canal tá bom galera s e rosa do deserto nos ajude aí galera vamos bater na meta já de 5 mil inscritos e você vai ser contemplado para ganhar a sua rosa do deserto galera é o seguinte vamos falar aqui olha aqui dessa linda pimenteira ali galera tá vendo essa pimenteira que eu tenho na minha mão aqui eu planto no vaso as pimenteiras essa aqui já é a última das últimas foram vendidos todas galera muito rápido muito bom e você ganhar dinheiro na sua região muito baratinho você compra aquele pacote de semente você planta a bíblia diz que em planta acorde não é verdade fez um teste plantei e agora eu colhi que foi bom bom a venda das pimenteiras foi vendido tudo e outra coisa eu usei um adubo top de linha olha só eu usei esse aqui quando ela tava com duas semanas pimenteira três semanas com esse adubo galera desenvolveram forte deram bastante pimenta todas elas foram vendidas na feira na rua aonde você passar tem venda para ela tá bom galera e eu quero te dizer mais uma coisa muito fácil de você cultivar você plantar tá bom adubação é simples fácil tá bom para você ganhar dinheiro uma dica para você ganhar dinheiro tá bom aqui no nosso viveiro estamos tentando de tudo plantão de tudo e de rosa do deserto tudo que é para gente movimentar aí galera porque vocês sabemos a vida não tá fácil para ninguém temos que correr atrás não é verdade é isso aí galera quer saber mais dica nos segue aí se inscreva no canal de seu like compartilhe nossos vídeos nos ajude aí galera no crescimento do canal que você que nem membro ainda não faz parte seja um membro tá bom galera nos ajude aí que Deus te abençoe tchau tchau em nome de Jesus